O universo quântico é um universo bem esquisito. A gente tem fenômenos estranhos e contraintuitivos. Partículas que ocupam diversas posições ao mesmo tempo. Eu não tenho mais uma ideia de posição bem determinada, nem de trajetória. O determinismo não existe no universo quântico. O realismo não existe no universo quântico. Eu tenho coisas atravessando barreiras de potencial, mesmo não tendo energia para atravessar essas barreiras. Eu tenho coisas que interagem à distância. Se eu mexer em uma dessas coisas, a outra responde instantaneamente, mesmo estando separado a grandes distâncias, entre muitas outras esquisitices. Coisas bastante diferentes do que a gente enxerga no nosso dia a dia. Então, por que a gente só enxerga efeitos quânticos em partículas microscópicas e não em partículas macroscópicas? Qual é a fronteira exatamente em que esses efeitos começam a ocorrer? Em que momento esses efeitos param de ocorrer? Esse é o tema do vídeo de hoje. O primeiro físico a se debruçar nessa questão das fronteiras entre a física clássica e a física quântica foi o físico dinamarquês Niels Bohr. Ele começa essa investigação em 1913. E, em 1920, ele publica um princípio chamado princípio da correspondência, que vai buscar uma resposta justamente para essa questão de quais seriam as fronteiras entre a física clássica e a física quântica. De uma forma simplificada, o princípio da correspondência do Bohr nos diz que as previsões da teoria quântica devem ser compatíveis com as previsões da teoria clássica quando eu estou nos limites de números quânticos muito grandes. O que significa isso? Em outras palavras, a gente pode dizer que o princípio da correspondência ele diz que a física quântica deve convergir ou deve corresponder daí o nome princípio da correspondência, né? Ela deve corresponder aos mesmos resultados da física clássica quando eu tenho energias muito grandes envolvidas. Então, o princípio da correspondência, ele diz que quanto maior a energia do sistema mais clássico vai ficando esse sistema, né? Ou seja, quanto mais energia eu tenho no sistema mais o formalismo da física quântica vai se aproximando do formalismo da física clássica. Sendo que quando eu tenho essa energia tendendo ao infinito tendendo a valores muito grandes a teoria quântica corresponde, ou seja, obter os mesmos resultados da teoria clássica. Mas o que significam altas energias? Ou o que significam altos números quânticos? Uma forma de abordar esse problema é a gente lembrar os princípios básicos da física quântica. Quantização da energia proposta pelo Max Planck que afirma que a energia é quantizada obedece a essa equação que vocês estão vendo aí na tela que a energia é igual a N que seria o correspondente ao número quântico nessa condição multiplicado pela constante de Planck multiplicado pela frequência. E também o equivalente para a matéria que é a equação do De Broglie que diz que o comprimento de onda da matéria é igual à constante de Planck dividido pela quantidade de movimento. A gente pode ver por essas duas equações a ideia da dualidade onda-partícula. As partículas têm características ondulatórias e que as radiações têm características corpusculares. E o que conecta, digamos assim, essas duas dimensões, a dimensão corpuscular e a dimensão ondulatória é a constante de Planck matematicamente falando. Olhando aqui para a equação do Max Planck a gente pode considerar a energia tendendo a infinito sendo uma energia com valores muito maiores do que a constante de Planck. Então, se eu tenho um valor de energia muito maior do que a constante de Planck eu posso considerar como essa energia tendendo a infinito. Aí eu entro no caso, então, de que o formalismo da física quântica corresponde ao formalismo da física clássica. Isso seria o equivalente a dizer que a constante de Planck estaria tendendo a zero. Como assim constante de Planck tendendo a zero? A constante de Planck é um número constante ele não muda de valor, né? Porém, quando a gente olha para a equação do Max Planck a gente vê que se eu tenho um valor de energia muito grande essa constante de Planck passa a ser tão pequena que eu posso desprezá-la, né? Eu posso dizer que ela tende a zero. Se a constante de Planck é o que me dá a quantização da energia, né? Se eu digo que a constante de Planck tende a zero no fundo eu estou dizendo que a energia tende a ser contínua. Ela não é mais quantizada. A quantização de energia pode ser desprezada então eu posso considerar meu sistema como tendo uma energia contínua e não uma energia quantizada. Se a energia não é mais quantizada os efeitos quânticos passam a não existir mais, ok? Ou passam a não ser mais percebidos. Para esclarecer melhor isso que eu falei vamos para situações práticas, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar situações práticas e calcular o comprimento de onda usando a relação de De Broly e vai analisar esse comprimento de onda e verificar se esse comprimento de onda é ou não relevante ou se ele pode ser desprezado. Vamos começar calculando qual seria o comprimento de onda de uma pessoa caminhando, né? Então vamos considerar uma pessoa aí de 70 quilos caminhando a uma velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa mediana caminhando a uma velocidade típica primeiro eu calculo a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o produto entre a massa e a velocidade dessa pessoa. Então se essa pessoa tem 70 quilos caminhando a uma velocidade de 1 metro por segundo eu multiplico a massa e a velocidade 70 vezes 1 eu obtenho uma quantidade de movimento de 70 quilo metro por segundo. A partir desse valor da quantidade de movimento eu consigo calcular o comprimento de onda basta aplicar a relação de De Broly. Então o comprimento de onda é igual a constante de Planck que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo dividido por essa quantidade de movimento que eu acabei de calcular que é 70 quilogramas metro segundo. Quando eu faço esse cálculo que está aí na tela eu vou obter comprimento de onda da ordem de 9,5 vezes 10 a menos 36 metros. Alguma coisa na ordem de 10 a menos 35 metros. Ou seja, é um comprimento de onda absolutamente desprezível em relação às dimensões da própria pessoa. Então eu posso falar com muita tranquilidade que a dimensão ondulatória de uma pessoa caminhando ela é nula. Então para uma pessoa caminhando por exemplo os efeitos da física quântica eles absolutamente não são perceptíveis. Oi professor. Oi, tudo bem com você? Eu tenho uma dúvida. Certo, pode perguntar. Você diz que corpos macroscópicos corpos grandes a física quântica converge para a física clássica então eles não apresentam os efeitos quânticos. Sim. Então minha dúvida é a seguinte os corpos grandes os corpos macroscópicos eles são formados por corpos microscópicos por exemplo o corpo humano que você estava falando aí ele é formado por átomos por moléculas por elétrons enfim por corpos microscópicos que obedecem que apresentam efeitos quânticos. Como que pode esse corpo que é formado por corpos pequenininhos por corpos microscópicos que apresentam efeitos quânticos não apresentar também esses mesmos efeitos quânticos professor? então como eu tenho uma energia muito grande em comparação à constante de Planck então eu caio ali no princípio da correspondência que eu posso desprezar completamente os efeitos quânticos em outras palavras os resultados da física quântica aqui devem convergir devem corresponder aos mesmos resultados da física clássica como diz o princípio da correspondência. Uma outra forma da gente abordar essa mesma problemática é a seguinte a mecânica estatística ela afirma pra gente que quando eu tenho um corpo a uma determinada temperatura essa temperatura corresponde à agitação média das partículas desse corpo como eu tenho muitas partículas compondo esse corpo cada partícula tem uma energia diferente da outra então mesmo eu tendo uma temperatura constante a mecânica estatística diz que se eu tenho um sistema formado por muitos corpos eu vou ter uma distribuição estatística de energia desses diferentes corpos que formam esse sistema então veja bem que interessante mesmo que a energia de cada uma das partículas que compõe esse corpo maior for quantizada e de fato é eu vou ter uma distribuição dessas energias quantizadas que estatisticamente vão convergir pra como se eu tivesse números quânticos muito grandes aí eu caio de novo no princípio da correspondência né quando eu tenho um número quântico tendendo a infinito ou seja um número quântico muito grande a física quântica converge pra física clássica os resultados previstos no formalismo da física quântica são os mesmos resultados previstos pela física clássica um físico austríaco chamado Paul Ehrenfest ele criou um teorema que ficou conhecido como teorema de Ehrenfest que afirma uma coisa que vai bem nesse sentido disso que a gente está discutindo o teorema dele afirma que a física quântica encontra os mesmos resultados da física clássica quando eu trabalho com a média dos observáveis ou seja quando eu tenho um número muito grande de partículas e trabalho a estatística da média dos observáveis da energia da posição seja do que for dessas partículas então corpos macroscópicos eles jamais vão apresentar aqueles comportamentos que a gente estava falando lá no começo do vídeo aqueles comportamentos esquisitos não tem pra onde fugir bom a gente já chegou à conclusão que corpos feitos por muitas partículas eles não vão de forma alguma apresentar efeitos quânticos então a gente vai ter que escolher alguma coisa muitíssimo menor por exemplo do que um corpo humano que era o que a gente estava discutindo até agora e um grão de areia um grão de areia é um negócio bem pequenininho né bom de fato um grão de areia é muitíssimo menor do que um corpo humano né mas usando o mesmo princípio que a gente estava discutindo até agora um grão de areia ele ainda é formado por uma quantidade muitíssimo grande de partículas de átomos né a quantidade de átomos que formam um grão de areia é da ordem de 10 elevado a 17 então já é de se esperar que a gente obtenha um comprimento de onda muitíssimo pequeno que vai estar dentro aí do domínio da física clássica mas vamos fazer os cálculos a massa de um grão de areia é da ordem de 10 elevado a menos 5 quilos e vamos considerar aí uma velocidade do grão de areia de 70 metros por segundo que é a velocidade típica de um jato desses de areia né se a gente fizer os cálculos que vocês estão vendo aí na tela a gente vai obter um comprimento de onda da ordem de 10 elevado a menos 30 metros que ainda assim é um comprimento de onda ridiculamente absurdamente pequeno então os efeitos ondulatórios na dimensão ondulatória de um grão de areia ela é absolutamente desprezível vamos pegar então uma hemácia que é uma célula do sangue humano né uma célula de sangue a massa de uma hemácia dá alguma coisa na ordem de 3 vezes 10 a menos 15 quilos já é uma coisa bem menor né bem menor até do que um grão de areia vamos fazer o mesmo cálculo que a gente tem feito aí anteriormente considerando a velocidade de uma hemácia na corrente sanguínea que é mais ou menos 1 e meio quilômetro por hora se a gente converter para metros por segundo dá 0,4 metros por segundo então a gente faz os mesmos cálculos a gente vai obter um comprimento de onda 10 a menos 18 metros mesmo ela sendo uma coisa muito menor ainda assim a gente está na ordem de 10 a menos 18 metros que são 8 ordens de grandeza menor do que o diâmetro de um átomo de hidrogênio então mesmo em nível celular a gente ainda está num universo muito distante aí de onde os efeitos quânticos são apreciáveis ou seja mesmo em nível celular a gente está num universo totalmente da física clássica elas não vão apresentar nenhum efeito quântico porque a dimensão ondulatória dessas partículas ela é absolutamente desprezível então a gente não vai ter efeito quântico em nível biológico a gente vai ter que pegar uma coisa ainda muito menor vamos pegar uma molécula pequena uma molécula de oxigênio uma molécula de O2 ela vai ter aproximadamente uma massa de 5 vezes 10 elevado a menos 26 quilos que já é uma massa bem pequena vamos considerar uma velocidade típica de uma molécula de oxigênio num gás a 27 graus celsius que dá mais ou menos aproximadamente uma velocidade de 300 metros por segundo fazendo os cálculos a gente vai obter um comprimento de onda dessa molécula de 4,4 vezes 10 elevado a menos 11 metros ora 4,4 vezes 10 a menos 11 já dá mais ou menos meio angstrom que apesar de ser ainda um tamanho muito pequeno ele já começa a ser apreciável já seria equivalente a uma onda de raio gama de radiação gama se eu pegar um átomo de hidrogênio que tem massa 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 quilos e uma velocidade a 27 graus de mais ou menos 3 mil metros por segundo e fizer os cálculos para descobrir o comprimento de onda de De Broglie deste átomo a gente vai obter um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 para ser mais exato da 1,3 angstrom isso é uma estimativa eu estou arredondando valores aqui não é um cálculo extremamente preciso a gente vê que na ordem de um átomo de hidrogênio eu já tenho um comprimento de onda de angstroms e que já é um comprimento de onda ainda mais apreciável que já é um comprimento de onda da ordem do próprio raio do próprio átomo então a gente já está começando agora sim a entrar no universo em que a dualidade onda partícula começa a se apresentar de uma forma e começa a se impor de uma forma mais dramática de uma forma mais poderosa agora vamos pegar um elétron a massa de um elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos e vamos considerar a velocidade de um elétron no estado padrão de energia de um átomo de hidrogênio que é 2,2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo fazendo os mesmos cálculos que a gente está fazendo a gente vai conseguir obter o comprimento de onda de um elétron nessas condições que vai dar 3,3 vezes 10 elevado a menos 10 metros alguma coisa na ordem de grandeza também de angstroms um comprimento de onda na ordem de angstrom já é um comprimento de onda de raio-x certo é um comprimento de onda que já é medido você já tem a dimensão ondulatória a dualidade onda partícula ela já é bastante perceptível percebam aí que para o elétron o comprimento de onda já é muito maior do que o próprio elétron se a gente considerar o elétron como partícula o comprimento de onda de 10 a menos 10 metros ele já é muito maior do que as dimensões do próprio elétron então os efeitos quânticos para um elétron eles já são muito mais observáveis então a gente vai ter difração de elétron a gente vai ter tunelamento quântico a gente vai ter elétron atravessando barreiras de potencial a gente vai ter a superposição quântica já muito mais observável muito mais presente ali no elétron agora sim a gente tem alguns elementos para responder aquela nossa pergunta inicial quais são as fronteiras quais são os limites entre a física clássica e a física quântica primeira coisa a gente compreender que não são duas físicas a gente tem a mesma física só que ela vai ter efeitos diferentes em escalas diferentes a teoria quântica ela engloba a física clássica a física clássica acaba sendo um caso especial da teoria quântica para grandes números quânticos ou para grandes energias que no fundo ali é a mesma coisa então é a mesma física não são duas físicas diferentes os efeitos quânticos eles vão começar a ser dramáticos a ser mais sentidos ali mais ou menos quando a gente estiver na ordem de grandeza molecular aí eu vou começar a ter comprimentos de onda apreciáveis de tal forma que eu posso começar a medir alguns efeitos quânticos em dimensões maiores o comprimento de onda da dualidade onda partícula ele é tão pequeno que ele simplesmente pode ser desprezado é por isso então que a teoria quântica ela diz que corpos macroscópicos não vão ter comportamentos tipicamente quânticos apesar de serem descritos poderem ser descritos pela própria teoria quântica eles vão ter comportamentos que são previstos também pela teoria clássica então a gente não vai ver corpos macroscópicos difratando ou atravessando parede ou sei lá ou em dois lugares ao mesmo tempo que são fenômenos que a gente tem no mundo microscópico mesmo sendo a mesma teoria quando eu estou em escalas muito maiores eu não vou observar esse tipo de fenômeno porque esses fenômenos não vão acontecer pessoal era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje agradeço quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti